Oi bonitas, bom bachada Então a gente esta aqui em mais um vídeo do vlog do Davi e agora com a família toda né Davi Oooh Quem são eles? Apresenta ai pro pessoal Oh nooo São a vovó Lucia e o tio André pra jogar com eles Dona e o nome vem com a gente Então, gente, aí tem um dominózinho biquíni aqui pra distrair a Zoe. A Zoe vai jogar com a mamãe ou a mamãe vai jogar com a Zoe e a gente vai jogar aqui. Gente, dominó é muito fácil. Quem não sabe jogar vai aprender agora de uma forma fácil. Tem a Senna, né, tia? A tia aqui é campeã do dominó. A André também. A André também, então vamos lá. Vamos ver aqui, ó. O Senna é essa daqui, né? Ela que tem seis, não é? Seja escada lá. Seja escada. Quem tira esse aqui começa o novo, não é isso? Então, e tem que ir completando, né, Davi? Sim. Ó, tem o seis, coloca o seis. E quem terminar as peças primeiro é o que ganha o jogo. Não tá esqueçam. Então, primeiro a gente vai embaralhar. Já vai jogar com a mamãe ou a mamãe, é um forte. Três pra comprar. Ok? Toma e você. Pode ser assim? Porque eu não tenho um, assim, ok? Não, perfeito. A mamãe colocou quase um quarto. E era eu que ia começar também. Eu não tenho um assim de seis, não tem. E era eu que ia começar, então foi assim. O tio André colocou o quatro e o um e a mamãe colocou o zero e o zero. Agora mesmo? Vou colocar o zero e o cinco. Agora é a vez do Davi. Minha vez? Sim. Gente, a gente tá aí pensando, né? Eu só tava... Eu não, eu tava tudo dando aqui. Gente, eu não tenho cinco, então eu não fiz todos. Muito bem. A vovó, o Davi colocou o um e o seis e a vovó colocou o cinco. O tio André colocou o cinco e o três. Agora a mamãe. Ó. Mamãe, isso é de estratégia que tá bom. O meu jogo e o jogo não. Tá bem-vindo. Assim, você tá fazendo o meu pé, né? Opa. A mamãe colocou o três e o quatro. Agora eu vou colocar... Oh, não! Eu vou ter que comprar. Oh, não! Ai, meu Deus! Ai, gente, eu comprei à toa. Ah, que burro. Eu tinha o quatro e o cinco. Ah, não! É a minha vez? Sua vez. Muito bem. Eu vou fazer o um. Ele colocou o cinco e o seis. Ele colocou o cinco e o seis. A vovó colocou o cinco e o seis. Quem vai ganhar agora, Davi? Ih, gente, eu não vou comprar. Não, eu não sou gravado. Aí, gente. Eu tenho o seis e o zero. Eu tô partilhando, só tem dois. O que é o dois? O que? É, não vai pegar agora, né? O... Tá colocando zero. Tomando... Tá colocando nada, né? Eu vou colocar aqui. Três e três. Agora o Davi. Minha vez? É. A sua vez. Onde já que não tem três? É, ele vai colocar o quatro. Toquei um, toquei um Toquei um É o dois A vovó colocando aqui o dois e o zero Poderia Deixa o André agora Coloca no três e o dois O dois e o cinco Agora o papai Colocando os cílios Tem Davi? Não tem Passou? Não tem Será que tem Davi? Eu não tenho Será que a vovó tem? Será que a vovó vem agora? Vinha lá Davi, lá é o quê? É o um zero E a vovó deu Eeeeeee O show também é um show do sempre Sou eu Então começa com o pé Eita Aê Aê A panela roda assim Não Assim pouco, né? É assim Vai, 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 vai Agora A doce É Eu tenho um zero É o meu É a mamãe Vai A doce 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 E agora vai estudar a ver. Agora vai estudar a ver. Vê se você tem. Você tem que ter o zero ou o um. Que formou. Eu tenho um. Muito bem. Agora eu vou colocar a Lúcia. O dois, o Davi colocou a peça. Um e dois. A Bobó está colocando aqui um dois e um três. Agora o tio André que está com a chance de ganhar. Tá. Ele colocou o zero e o dois. Mamãe. O três e o zero. Eu estou com o zero. Eu vou colocar aqui. Agora eu tenho. Agora eu tenho. Nem estou dando as peças do caminho. Eu tenho dois. O dois e o seis para o tempo. Eu também tenho. Eu também tenho o seis. A Bobó colocou o seis e o cinco. Eu também tenho o seis. Agora o tio André. Cinco simples. Cinco. Cinco. A mamãe. Encontrou nada a pessoa. Sete quatro. Papai colocando quatro. É seu. É eu. Vai, Davi. Vai, Davi. Começou a comprar. O Davi colocou o quatro e o três. Começou o Davi raro. Está frirrado. Está frirrado. Quem será que vai ganhar? Tem alguém que comprar o chefe. Eu também tenho três. A profissão ali. Entendeu? Aí, ó. Cinco e o dois. E aí, hein? A minha mãe não chega para o lado. A mamãe também. Eita! Um tchachas de legadas. Quantas são? O um tchachas de legado. Agora a mamãe. Estou? Já? Dota pra mim, idosa. Opa! A mamãe colocou o dois no quarta. E eu. O 3 em cima Eu agora? É 4 3 Agora só tem o 3 Agora colocou o 6 e o 3 A mamãe colocou A mamãe colocou A mamãe colocou Zoro É a minha vez Ih gente, não tem para comprar Eu não posso jogar Poxa vez então Pra ver Pra ver Pra ver Pra ver Pra ver Ae 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 primeiro lugar então? Sim! Vem agora! Vem agora! Vem agora! Não, está comprado esse jogo, gente! Totalmente! Tio André agora! Fazer o terceiro lugar! Vamos ver o terceiro lugar! Tio André não tem O Tio André não tem o terceiro lugar! A mamãe agora! Ah, está comprado esse jogo! O Tio André! O papai e o André! Êêêê! Então, as últimas peças foram... E você? É... Enfim, gente! E esse foi o jogo, né, Nadia? Não, Nadia! Não, Nadia! Não, Nadia! Não, Nadia! Eu também estou brincando com as peças! Tá legal! Tá legal! Tá legal? Tá legal! Gente, então esse é o bloco do Davi! Espero que vocês tenham gostado! Deixe seu like, se inscreva no canal! E até o próximo vídeo, né, Nadia? É um vídeo muito diferente! Tchau! Tchau!